Bom dia, mas tá tudo plugado, bora pescar. Hoje parece que a gente fez um encontro de caiaque aqui. Ali ó, acho que não deu pra ouvir, tambasaurofishing, se inscreve lá, ele vai fazer um videozinho hoje daqui também. Hoje parece que a gente fez um encontro aqui, porque mano, olha o que é caiaque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sem caiaque pra caralho aí. Fora os que já saiu. Tem um ali que não dormiu ainda, vai dormir dentro do caiaque, partiu. Bora, já vamos direto pro ponto. Ó a Crocs da Azul Calcinha. Azul Calcinha, nossa Crocs. Caso ele afunde, não encontra. Exatamente. Se eu morrer, né? Eu não vou morrer e ficar aqui, galera. Achado vai ver. Achado vai ver. Aí. Partiu? Eu ia falar com quantos caiaque a gente tá hoje, mas não adianta não. Tem muitos. Veio com a gente no mesmo carro. Tá ali, ó. Caimã. Dois caimã. E um... Puta, eu acho que é um safari. Luiz, Fábio, Felipe. Sabadão. Primeiro sábado do outono. Primeiro final de semana de outono. E temperatura de verão. Semana passada era verão ainda e tava igualzinho ao outono. Vai entender, né? Praia dos Namorados. Vamos atrás dos Tucuninha. Piranha, Jacundá, Oscar, Traíra. E o que quiser entrar. Fala aí, Felipe. Aí. Aí, queria mandar um abraço pro Diego. Assiste aí o canal, mandar um salve pra ele. O Bruno, que logo cedo de sábado me manda as fotos de como tá a represa. Pra saber se tá boa pra vir pescar. Partiu. Ali eu vou pegar um. Primeiro Tucunaré do dia. Tá, ó. É um fiotinho de Tucunaré? É um fiotinho, mas já peguei o primeiro Tucunaré do dia. Ah, escapou, você viu? Tá filmado. Vamos às escolhas da isca. Pegou? Hã? Mais nada, Tucuninha. É que suas áreas pequenas, mano. Se eu colocar, vai ser muito grande. Vamos escolher as isca, ó. Aqui. Essa caixa é só. Não, é o dia, mano. Hoje tá lisinho. Estrear essas duas. Essa mini zarinha. Essa aqui. E só. Chega. Eu pensei que não tava filmando. É isso aí, ó. Tá aqui. Pensa num dia que tá ruim de peixe. É hoje. Vemos tudo no mesmo ponto da semana passada. Tivemos um ataque de triquezinho e só. Peguei um Oscar e um Tucuninha que escapou. O Fábio ali no fly teve vários ataques. Pegou um Tucuninha também e um triquezinho. Mas tá foda. O Felipe pegou um Oscar grandão. Mas também escapou. Nem sei se ele filmou. Se filmou eu jogo aí. Falei, caralho. Falei, caralho. Traíra briga. Traíra parece toco, caralho. Peguei algo. Olha o tamanho de Tucuna. Aê, garoto. É Tucuna? É. Então pegamos um ninho. É um jacundá. Olha o tamanho do meu Tucuna. Aê, ó. Olha, ó. Aê, aê, galera. Olha o duplê. Aqui, aí. Ah, escapou. Aê, olha o duplê. Mano, ó. Toma aí do Cascudo. Joguei bem lá no pezinho do barranco. Peguei alguma coisa. Uma piranha. Aê, Luiz. Pira aí. Para quieta. Obrigado. Vai pra água. Aê, o Fábio pegou um... Fábio. Ô, caralho. Hein? Ô, Luiz. Pegou um Oscar. Trocando ideia sem nem ver. Pegou do lado do caiaque. Aí, ó. Pegou de novo. Quer tirar o... Não, obrigado. Porra. Não é piranha, não. É sim. Gente, o que acontece comigo hoje? Não, é o dia que tá ruim. E o pescador também. E aí? Voltando aqui. Já deve ser umas 4 e meia. Hoje foi mais o rolê do que a pescaria. Estrela. Estrela. Estrela aqui, ó. É uma Viper. Da Albatross. Mano, tu tá farinha leve pra caramba. Gostosa de pescar. Não vai adiantar pra peixe muito grande, mas... É levinha pra pescar bem gostosa. Hoje parece que aqui, ó. A praia dos namorados virou só pra andar de jet e barco. Porque, caramba! Fazia tempo que eu não via tanta gente andando assim. Agora eu vou voltar lá pro carro, mas eu vou voltar... Bater no lateral. Essa metade aqui. Tá saindo uns peixinhos. Vamos ver. Olha se pega algo. Começou as ondas da semana passada de novo. E começou as ondas de novo. Porra! Semana passada tava pior. Tava, né? Caramba! Tinha uma zondona aqui que... Vamos lá encher o saco do Fábio. E aí, o que você achou de pescar de caiaque? Não, da hora. Vale o rolê. O contato com a natureza é outra coisa, mano. É show de bola. É outra vida você pescar de caiaque. Pra quem pescava de barco. Pescar de caiaque acha que é a mesma coisa, não é? Não, não é. Com certeza é muito mais gostoso você pescar de caiaque. Eu tô falando com você e mirando pra vara, pra água. Não, com certeza. Não tem que falar. O Fábio tem um canal, Tambasauro Fishing. Tambasauro Fishing, galera. A gente tem aí, vai nos pesqueiros. Agora tamo... Tá expandindo. Tá expandindo. Vou roubar o canal do Nando. Vou vir fazer canal com ele agora. Ó, encontrei dois caras que assistiram meus vídeos. E pegou o tucunaré pela primeira vez na Praia Azul, mano. Olha que bacana. Praia dos namorados. Praia dos namorados. Tudo mesmo a água. É, tudo mesmo. Bom, acho que o dia ficou por isso mesmo. Acabou por aqui. Peixe não teve muito. Peixe não teve muito. Mas risada, amigo, passeio, distração, teve pra caralho. Então é isso aí. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário. O que você achou. O que pode melhorar. O que tá ruim. O que tá bom. Qualquer dúvida sobre o lugar aqui. Eu conheço um pouquinho. Posso tirar dúvida. E é isso aí. Deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Eu já falei isso, mas eu repito. E é isso. Valeu por ter assistido até aqui. Até semana que vem. Sabia que eu ia ainda pegar alguma coisa antes de terminar o vídeo. Eu fiz o final do vídeo. E vim aqui, ó. Não sei o que é não. Acho que é um Oscar. É um Osquinha, mano. Olha que bonitinho. Então, ó. Com esse Osquinha aqui. A gente vai fechando o dia. De novo. Não é inscrito. Se inscreva. Deixe seu comentário. O que dá pra melhorar. O que tá bom. O que não tá. E é isso aí. Até sábado que vem. E vai pra vida. E aí